Calma amor, calma amor, nesse teu beijo molado safado Tô doidão, tô doidão, foi tão bom, tão gostosinho mas falta um Falta um, levantei e disse é love no teu sentadão Wasn't it? Calma amor, calma amor Nesse teu beijo molado, safado, doidão, doidão, foi tão bom Tão gostosinho, mas falta um, falta um Levantei e disse, é love no teu sentadão, sentadão e não tem Ai, tá gostoso demais, foi gostoso, mas falta um, delícia Calma amor, calma amor, nesse teu beijo molado, safado, doidão, doidão, foi tão bom Tão gostosinho, mas falta um, falta um Levantei e disse, é love no teu sentadão, sentadão e não tem Baby, no 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 Baby, gon' give me Lolo, 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 l Tchau, tchau.